Eu já passei mó sufoco, eu já passei mó perrego Mantendo sempre minha fé, firme e forte pelo certo Mudei o estilo de vida, agora tem uma carreira Pra ajudar minha família, porque eu não marco bobeira Eu já comprei um triplex na beira-marra E um bufão com forte larico, teto solar E quando vê o robinho da DS passar Ela fica em choque, na carona quer andar Mina, você tá louca, então vem na calta, é minha Só diz que me ama porque sou da vida bandida Mas só não se emociona, que eu já larguei essa vida Hoje eu apertei o microfone, a munição é assim Ela vem jogando, ela vem só cantando Ela vem jogando, ela vem só cantando Ela vem jogando, ela vem só cantando Ela tá mandando os malandros Ela vem jogando, ela vem só cantando Ela vem jogando, ela vem só cantando Eu já passei mó sufoco, eu já passei mó perrego Matendo sempre minha fé, firme e forte pelo sé Mudei o estilo de vulgo, agora tem uma carreira Pra ajudar minha família, porque eu não marco bobeira Eu já comprei um triplex na beira-marra E um bufão com vó de laringos, teto solar E quando vê o Robin, um da ZS passar Ela fica em choque, na carona quer andar Mina, você tá louca, então vem na calteirinha Então diz que me ama, porque sou da vida bandida Mas só não se emociona, que eu já larguei essa vida Hoje apertei o microfone, a munição é assim Ela vem julgando, ela vem sarrando Ela vem julgando, ela vem zarrando a bunda nos malandros Ela vem julgando, ela vem sarrando a bunda nos malandros Ela vem julgando, ela vem sarrando a bunda nos malandros Ela vem julgando, ela vem julgando, ela vem sarrando a bunda nos malandros Ela vem julgando, 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 ela vem julgando